Boa noite, Jesus, que a graça preciosa de Cristo esteja na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Você sabe que os animais, eles são muito sábios, às vezes muito mais do que nós mesmos. É impressionante como a gente pode aprender com a natureza. Veja só, querido amigo, querida amiga. Em Isaías 1.3 diz assim, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Engraçado, você sabe que até os ventos e o mar obedeciam Jesus, mas o ser humano não quer obedecê-lo. Os animais sabem quem são seus donos, mas parece que nós não temos essa mesma noção. Você é filho e é filha de Deus. Você é amado por Ele, amada por Ele. Obedecê-lo é uma expressão de amor. Quando você escolhe abrir mão das tuas vontades e seguir a vontade de Deus, isso é mais do que obediência, isso é sabedoria. Porque o plano de Deus sempre vai ser melhor para você. Sempre será mais rico, mais profundo, mais abundante. Então, em nome de Jesus, obedeça, saiba quem você é. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Deus te deu liberdade. Não jogue fora a sua liberdade escolhendo podridão, escolhendo sujeira, escolhendo maldade, escolhendo fofoca, escolhendo maledicência, escolhendo adultério, escolhendo coisas ruins. Eu e você não podemos perder a eternidade por causa das coisas desse mundo. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. Podemos aprender sim com os animais. Salomão diz, vai ter com a formiga. Pense, pense, você está aí deitado na sua cama, não sabe o que vai fazer da vida, está perdido, está sem rumo, sabe o que deve fazer, mas não tem coragem para fazer o certo. Parece que você foi longe demais. Em nome de Jesus, pare. Se acalme, chore no colo de Jesus e peça para que Ele mostre que caminho você deve seguir. E aí, meu amigo, siga esse caminho. Mesmo que todos achem estranho, mesmo que fique constrangedor para você e para outros, siga o caminho que Jesus te mostrar, porque você será feliz fazendo isso nessa vida e na eternidade. Creia nisso, creia. Até o boi reconhece o dono. Até o jumento sabe do seu proprietário. Mas parece que nós não sabemos de nada. Parece que a gente não tem origem, não tem nada. Não, amigo. Amiga, você pertence a Jesus. Jesus ama você. Jesus quer o melhor para você. E Ele nunca vai te desamparar. Creia nisso. Em nome de Jesus, creia. Vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado da meditação, da reflexão de hoje. Você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, se inscreva. Tem um botão vermelho enorme para você se inscrever, ativar o sininho das notificações. Venha fazer parte desse movimento espiritual. Para você nunca perder o boa noite Jesus, nem o bom dia Jesus, o boa tarde Jesus. Hoje foi maravilhoso. Espero que você tenha acompanhado. Boa tarde Jesus, sempre às quatro horas da tarde. Esse é um movimento espiritual. Já estamos chegando a meio milhão de pessoas. Um canal super novo. Já chegando a meio milhão de pessoas. Você tem que fazer parte dessa história. E você sabe, esse ministério aqui, que envolve meditações, sermões, três reflexões ao dia para você, tudo isso é mantido por amigos e colaboradores. Você também pode colaborar. Faça sua oferta, sua doação. Exerça sua fidelidade cristã através da chave Pix, que aparece agora aí na sua tela. Que o Senhor multiplique todo o recurso que você usar para a pregação do Evangelho. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu amor. E vamos juntos agora orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Fica conosco, bondoso Pai. Nos dê uma boa noite de sono e que possamos saber que pertencemos a ti e a ti somente. Colocamos nossa vida em tuas santas e boas mãos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe você e o seu lar. Quero que você durma ao lado de Jesus e que amanhã a gente possa se encontrar. Quinze para as seis da manhã. Aqui mesmo no YouTube. No Bom Dia Jesus. Fique agora com quatro minutinhos de música cristã e instrumental para você refletir, orar, para passar um tempo especial com o seu Criador. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. E aí E aí Amém. 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 Amém.